É com saudade que a dona Alderi se lembra do filho Atanael, jovem morto a facadas em um bar de Buritirana, distrito de Palmas. Agora a mãe tenta se reerguer. Eu lembro dele mais assim na hora que eu vou colocar a comida e na hora do deitar, porque sempre eu levantava, ele demorava a chegar da rua, eu ia na porta do quarto dele e via se a chave estava, se a chave tivesse e ele já tinha chegado. E na hora da janta, porque ele sempre gostou de comida. E aí quando eu fazia as comidas, eu sempre lembro dele. Segundo a mãe da vítima, o crime aconteceu porque a suspeita não aceitava a orientação sexual de Atanael. Inclusive já havia ofendido ele várias vezes e atingindo o jovem com uma faca. Sempre ela chamava ele de gay, de boiola, de viado. Era uma palavra que parece que ela botou em mente assim para humilhar, sabe? Porque eu sei que ele era, mas a gente quer mãe, a gente quer o bem para o filho da gente e a gente tem que aceitar a escolha da vida dele. Ela já tinha agredido ele com a faca, ele dançando num barzinho lá perto de casa, na distribuidora. Inclusive ele dançava, mas as meninas, a filha dela era muito amigo dele. E aí foi aonde ele estava dançando, vestido numa camisetinha cavada e uma preta por cima. Foi aonde ela veio e furou ele. Ele chegou em casa e falou para mim, mãe, eu pensei que tinha sido um alfinete, alguma coisa assim, uma agulha. Eu senti uma picada assim, tipo de uma agulha. E quando eu olhei era a faca que estava enfilhada. E aí eu fui até o hospital com ele. E aí foi aonde ele, o pai dele estava lá no momento, levou ele para o ML, levou para a UPA. E aí foi aonde começou a implicância mais ainda. Depois desse dia, passou uns dias, ele passou lá na porta. E aí ela tornou chamar ele de viado, de gay. E aí correu atrás dele, mas o esposo dela, eu vendo ela correr atrás, eu mais o vizinho. Eu gritei para ela, falando, larga meu filho. Porque ela não tinha nada a ver com a vida do meu filho. E a rua era pública, era para todo mundo passar. Foi aonde ela arrumou um cacete no braço dele. O que ele passou foi dias com o braço inchado. Com carinho, a mãe lembra do apego que a Tanael tinha com ela. Ele, como filho, era tudo para mim. Às vezes, ele falava alguma coisa que eu não gostava. E eu falava com ele. E ele começava ali assim, ele parava. Tá bom, mãe, tá bom, não vou fazer mais não. Mas ele era tudo, tudo na vida é os meus filhos. Sempre eu falava, sempre nas homenagens dele, ele falava que quem tinha uma mãe na vida era tudo. A dona Alderice morava com o esposo e com a Tanael no distrito de Buritirana. Mas, após o homicídio, ela mudou toda a sua rotina. Segundo ela, tudo na casa lembra o filho. E também por medo do que poderia acontecer no local. Na última semana, a suspeita do crime foi presa após 20 dias foragida. A mãe da Tanael agora pede que a justiça seja feita e que a mulher não seja solta. Quando ela foi presa, foi assim, não um alívio, mas eu senti assim, pelo menos um pouquinho, assim, que ela vai pagar por aquilo. E uma coisa assim, tão aliviada um pouco, que ela não estava solta para fazer com mais pessoas. Porque ela falava de fazer com mais pessoas. E aí, então, a população estava com medo. Estava não, ainda estão com medo. Porque tem muitos que me ligam perguntando o que eu acho para me fazer justiça. E eu quero a justiça, que a justiça seja feita e ela não saia de lá. Que ela fique presa e ela pague em regime fechado. Ela pague por o que ela fez. Porque meu coração está partido. Meu coração está em pedaço. E eu fico procurando força para me ficar em pé, para fazer as coisas. Lembrando de tanta maldade uma pessoa dessa fazer com o filho de uma mãe. Sendo que ela tem sete filhos. E ela fazer com uma mãe que só tinha um filho homem. Ela terá um filho homem. Olha que humilha. Obrigado.